Oi gente, seja bem-vindo ao Organize-se em Frescuras. Eu sou a Rafa Oliveira e vou dar algumas dicas para quem gosta de cozinha. Bom, eu estou aqui na minha cozinha e sei que vocês adoram vídeos de comprinhas, de utensílios, organizadores, eletros da cozinha. Mas na verdade esse vídeo é um pouquinho diferente. É um vídeo das minhas não comprinhas, ou seja, coisas que eu já tive e não teria mais aqui na cozinha. São 10 itens que eu vou mostrar e falar um pouquinho aqui nesse vídeo. O primeiro item é paninhos que ficam na cozinha para a gente fazer a limpeza ali da pia, da bancada. Eu gosto, na verdade, de usar o rodinho da pia para deixar a pia sempre sequinha e livre de bactérias, porque na verdade as bactérias gostam de superfície úmida. E o paninho, por demorar mais para secar, fica úmido ali, eu acho que atrai mais bactérias e fica aquele cheirinho, sabe? De pano que não seca. Então eu substituo o paninho pelo rodinho de pia ou então por paninho semidescartável. Eles são mais finos, eles enxugam super bem, secam mais rapidamente. Você pode utilizar eles várias vezes, então abolir. Não compraria mais aqui na minha cozinha. Um outro item que eu não compraria mais na minha cozinha são os potes de plástico. Gente, nada contra eles. Eu já tive vários potes de plástico. Eu sei que tem muitas pessoas que amam esses potes de plástico. Mas dependendo do material plástico, ele retém muito o cheiro do alimento. Eu, então, prefiro usar os potes de vidro que fecham super bem ali para manter o alimento fresquinho por mais tempo. Me conta, o que você prefere? Pote de plástico ou de vidro? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já experimentaram lavar potes com gordura, com bastante óleo? Sério, gente. Eu prefiro lavar, sei lá, 10 pratos do que esses potinhos com gordura, porque demora muito. Pronto, falei, desabafo. Um outro item que eu não compraria mais, e olha que eu sou apaixonada por louças diferentes. Eu não compraria mais pratos estampados. Eu gosto mais de pratos brancos ou pratos com até duas cores, porque eu acho que você usa mais, eu consigo combinar melhor com jogo americano, com a decoração. Eu, tá? Rafa, gente. Tem pessoas que amam e eu acho lindo, lindo, lindo. Mas aí você tem que avaliar, né? Porque às vezes você tem os pratos estampados. Se você tiver espaço para acomodar esses pratos, essas louças estampadas, para você usar, de repente, numa decora especial, legal. O problema é quando a gente não tem muitos espaços, e aí a gente quer ter branco, quer ter estampado, quer ter colorido, aí não dá. Eu gosto de eleger uma cor só, porque fica mais fácil na decoração. E por falar em louças, eu também não teria muitos jogos de louças, porque eu não tenho espaço para acomodar essas louças e também é questão de usar, né? Então, o menos é mais. Eu tenho um jogo todo branco, um outro jogo que eu acabei de receber de uma loja maravilhosa, que se chama Wolf, que é meio neon, assim, lindo, que dá para combinar com várias coisas. E tenho mais um com um poazinho, assim, só. Então, eu consigo compor decorações diferentes. Mas eu sei que tem muitas pessoas que tem vários jogos de louças que só usam quando tem visita. Então, faça assim, escolha dois. E aí, coloca ali na mesa. Não espera a visita chegar, não, gente. A vida é curta, a gente tem que colocar as coisas ali, as coisas bonitas, para ser usadas mesmo. Essa é a minha filosofia. Eu sei que tem muitas pessoas que usam colher de pau na cozinha. Nossas vós usavam, mães, eu usava, usei muito colher de pau. Hoje, eu substituí as minhas colheres de pau por colheres de silicone, porque eu acho que elas são mais higiênicas, mais fáceis de lavar. Então, a colher de pau, assim como tábua de madeira, eu acho que elas são mais difíceis de limpar. E tem a questão também das bactérias. Então, eu substituí por colheres de silicone e gosto mais. Agora, vamos às panelas. Não compraria mais, sabe o quê, gente? Panela de pressão tradicional. Clássica mesmo, aquela que faz barulhinho, sabe? Morria de medo antes, aprendi a usar. Não é por causa disso. É porque eu conheci a panela de pressão elétrica, que é muito mais segura, não faz barulho. Você tem um controle ali, você pode fazer outras coisas e desliga sozinho. Então, eu não compro... Se você comprar, né? Uma panela de pressão... Hoje, eu compraria panela de pressão elétrica. Não consome quase nada de energia. A comida fica maravilhosa. E eu já quero saber quem quer um vídeo sobre panelas, as melhores panelas. Já comente aqui, que eu já convido o Vavo pra gente falar só sobre as panelas. Eu tenho dois jogos de panelas aqui. Eu tenho uma de teflô, uma com um fundo bem grosso. São cinco camadas. Amo de paixão. E tem uma com, acho que, com três camadas ali do fundinho. Então, quando eu vou comprar panela, eu verifico sempre a questão desse fundo. Pra mim, tem que ser grossinho, porque aí você utiliza menos óleo, menos azeite, menos gordura. Não queima a comida. Acho que a comida fica mais gostosa. Aquelas panelas com fundo mais fininho, eu não compraria mais. Gruda mais, aí você precisa colocar mais óleo, mais azeite ali pra não grudar. Então, eu não compraria essas panelas. Eu prefiro investir em boas panelas. Um item que eu já tive e não compraria mais é escorredor de macarrão de plástico. Eu prefiro os de inox, sabe? Acho que é mais fácil de lavar. Eu rafa, tá, gente? Sei que tem pessoas que usam. Eu dou preferência pra materiais. Então, o plástico, pra mim, eu já não gosto muito dessa questão do plástico. De verdade. Aqui na cozinha também, agora eu vou falar de um produto de limpeza, que é o detergente. Então, detergente tradicional, eu não compro mais. Eu só compro detergente concentrado, porque eu acho que com algumas gotinhas você tem uma melhor lavagem. Você não precisa depositar tanto produto. Eu gosto mais. Tanto que eu uso detergente concentrado não somente na cozinha, nas louças, mas em várias superfícies da minha casa. Então, detergente concentrado são os meus queridinhos. O último produto, o décimo produto, eu vou deixar por conta do seu comentário. Comente aqui embaixo qual é o produto que você não compraria mais na sua cozinha. Quero saber. Deixei essa dica especialmente pra você. Já comente aqui embaixo. Eu espero você no próximo vídeo. Já comente aqui embaixo também. Dê sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Certo? Eu vejo você então daqui mais um mês. Um super beijo e se inscreva no canal.